Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Alerta ambiental em Mato Grosso. Incêndios atingem diversas regiões do estado e colocam em risco a vida da população. Em Marcelândia, o fogo já chegou na zona rural da cidade e ameaça voltar para a área industrial, que já foi devastada há 40 dias. O vento espalha chamas que consomem com voracidade tudo o que encontram pela frente. As imagens neste trecho são impressionantes. Daqui da estrada, conseguimos ouvir as chamas que estão se alastrando por toda a mata. Mas não é só a natureza que sofre. Seu Ezequiel é agricultor e tenta desesperadamente salvar o que pode. O negócio aqui não está fácil não. Só Deus para ajudar nós aqui nesse lugar agora. O incêndio está destruindo uma grande área de terra na zona rural de Marcelândia, a 250 quilômetros de Sinop. Mais de 5 mil hectares já foram queimados. Para o presidente do sindicato rural, o incêndio é criminoso. Eu vim registrar um boletim de ocorrência defendendo a questão daqueles trabalhadores que a gente acompanhou lá dentro. A gente sabe que o fogo foi criminal até o pessoal do corpo do bombeiro estiver lá dentro. E praticamente eles falaram que não existe controle do fogo, que é muito, muito altíssimo mesmo. Então a gente veio registrar um boletim de ocorrência pedindo a própria justiça que determine uma investigação para que analise o verdadeiro culpado. Mais de 150 famílias residem nesta área. A disputa pela terra entre as famílias da associação dificultam o trabalho da defesa civil. A região de Marcelândia ainda não se recuperou do primeiro incêndio que destruiu o setor industrial da cidade. E já passa por um novo desastre. O que chama a atenção é que a falta de apoio e estrutura dos órgãos competentes é a mesma de 40 dias atrás. Se você olhar, nós temos um caminhão, um caminhão, 6 mil hectares, um caminhão, mais 4 ou 5 que veio de fora e mais de 50 parceleiros. Não domina, é pouco, é muito pouco. Para o prefeito da cidade, a espera é por recursos dos governos federal e estadual, que ainda é precário. A perda que você afirma realmente procede e nós temos que avaliar isso e estar pelo menos dando amparo a essas famílias. E buscar novamente que possamos ser atendidos aí com algum recurso para que possamos alinhar essas famílias novamente no seu próprio terreno até. Enquanto esperam a boa vontade do poder público, os agricultores não perdem a esperança de recomeçar. Eu não perco a minha fé porque nesse lugar aqui é só Deus por nós. Se, por exemplo, o governo, o prefeito, falar não, nós vamos dar uma força, uma muda de planta para a gente plantar, né? Se não, eu vou plantar milho e vassoura no meio do mato. Olá, senhor.